Gente, eu estou aqui na cama, mas afinal eu poderia dormir aqui sossegado dessa vez, mas eu estava com insônia. Caramba, esse insônia não sai da minha cabeça, eu lembrei a TV só para assistir um pouco, sabe, foi isso que eu ia fazer. E também você já sabe sobre isso, não é mesmo? Então, isso é isso, deixe seu like que está legal, então tchau.